Olá amigos da TV Sudoeste, olá você que nos acompanha aqui no Vida Mais Leve, estamos juntos em mais um sábado e que bom, claro, ter a sua companhia aqui conosco. E hoje falaremos de um assunto bem interessante, o cenário atual da educação e a educação especial, juntamente com o papel do psicopedagogo. Para falar sobre esse assunto, ela que é psicopedagoga, Simone de Rensen Marcondes. Tudo bem Simone, seja bem-vinda. Tudo bem Bibiane, obrigada pelo convite. É muito bom a gente estar falando dessa área que hoje, na atualidade, é tão importante. O psicopedagogo, ele estuda todo o processo de aprendizagem da criança, do adolescente, do adulto, ele identifica as áreas de dificuldades de aprendizagem, dos transtornos de aprendizagem, ele acompanha essa criança dentro da escola, as crianças com deficiência, as crianças com déficit de atenção. Então, esse psicopedagogo vem estar realmente acompanhando esse processo de aprendizagem da criança. Ele é um terapeuta da aprendizagem. Certo. E pós pandemia, várias crianças apresentaram dificuldades, inclusive para acompanhar a turma e a fase em que se encontram. Qual a diferença entre a dificuldade de aprendizagem e o transtorno de aprendizagem, Simone? Então, quando a gente for pensar em dificuldade de aprendizagem, ele está muito ligado a fatores externos. A pandemia é um fator externo. Ele chegou depois de dois anos, que teve aulas remotas, chegou na escola e ele está apresentando lá uma dificuldade, porque dentro de casa os pais não souberam muitas vezes direcionar esse ensino ou não tiveram lá a internet bem estruturada ou o lugar não estava legal para estudo. Então, as crianças não conseguiram aprender devidamente como estariam aprendendo na escola. Algo externo também que pode acontecer é um momento emocional. Ah, aconteceu uma briga de família, a separação de pais. Essa criança também, dentro da escola, talvez não se identificou com o professor ou com a metodologia que está sendo usada. Então, muitos fatores externos podem estar influenciando nessa criança, na aprendizagem dessa criança. Então, isso significa dificuldades de aprendizagem. O que vai acontecer? Se a escola identificar isso e começar a dar um reforço escolar, um contraturno, uma atividade mais estruturada, essa criança vai dar conta desse conteúdo que ela tem dificuldade. Diferentemente acontece com a criança que tem transtorno de aprendizagem. O transtorno, ele é uma disfunção neurológica. Dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, que inclui transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro autista, deficiente intelectual, crianças com dificuldades motoras, transtornos na linguagem, na comunicação, nós temos os transtornos de aprendizagem. Eu brinco que são todos os dias, é dislexia, desgrafia, descalculia, para vocês poderem entender um pouquinho em casa. Esse transtorno, ele precisa de uma avaliação mais específica, de um método específico, porque é uma dificuldade pontual. Então, ele precisa de um tratamento, ele precisa de um acompanhamento terapêutico em clínica. Como a criança chega até o psicopedagogo e o que ocorre posteriormente? Então, uma indicação é pela própria escola. A criança, então, teve ali um andar na escola, do bimestre, e mesmo assim ela está apresentando essa dificuldade de aprendizagem e não deu conta do conteúdo. Ela demonstrou que mesmo com os reforços escolares, mesmo com diferenciações de atividades, ela não está conseguindo dar conta daquilo que está sendo dado. Então, a escola chama os pais e direciona a esse atendimento mais especializado para avaliações. Outro caminho, outra via é através dos pediatras, dos neuropediatras, que percebem a necessidade de uma avaliação, então, na questão da aprendizagem. Os pais também hoje estão muito alertas, estão lendo bastante sobre o desenvolvimento e eles percebem que o filho não está caminhando de acordo com a fase e com a idade que se encontra. Então, também é um meio que eles vêm procurar a psicopedagogia para estar auxiliando, então, nesse processo de conhecimento, de educação. Posteriormente a isso, quando eles chegam até a clínica, nós fizemos uma anamnese. Essa anamnese vai conhecer o histórico da criança, desde a barriga até a fase que ela se encontra. São feitas depois avaliações individuais com essa criança e depois uma devolutiva que nós estaremos encaminhando, talvez para o mafono, para a terapeuta ocupacional e sim para o neuropediatra. A área da psicopedagogia, ela faz as avaliações, mas ela não fecha o diagnóstico. Então, a equipe multidisciplinar é muito importante nesse processo todo com a criança. Simone, a sua formação está ligada à educação especial. Hoje, com a lei de inclusão, as crianças com deficiência estão dentro da escola regular. E o que fazer para melhor atendê-las? Olha, o primeiro passo é receber essa família com acolhimento. Conhecer o histórico da família, o desenvolvimento dessa criança, o que precisa fazer para atender ela de melhor forma. Nós precisamos adaptar o currículo, precisamos adaptar materiais, precisamos estar capacitados formalmente, estudando então sobre a síndrome, sobre a deficiência, sobre o transtorno, para melhor atender. Então, o psicopedagogo entra também, juntamente com essas famílias, e como parceiro da escola, para estar ajudando nesse planejamento que é tão específico. As crianças precisam desenvolver as habilidades, elas precisam estar inclusas, tanto socialmente, mas como em forma de conteúdo. O conteúdo que é passado para ela, ela tem que ser de forma diferenciada, mas ela não pode estar recebendo menos que os outros alunos em sala de aula. Então, uma adaptação bem feita, materiais diversificados, vamos estar promovendo, então, essa capacidade que essa criança tem para nos dar. Excelente, Simone. Olha, esclarecemos muito bem as dúvidas dos pais. E claro, falando de inclusão, isso é tão importante, cada vez mais nós tocarmos nesse assunto, e que as crianças sejam acolhidas. Acho que o acolhimento faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Elas têm muito para nos ensinar. E os profissionais precisam estar capacitados. Eles precisam ter um olhar diferenciado para a inclusão. Simone, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Vida Mais Leve. Eu que agradeço, obrigada. E obrigada a você que esteve com a gente, obrigada por estarmos juntos em mais um sábado. Lembrando que se você tem um recadinho para a gente, envie o seu e-mail para vidamaisleve.com.br. Também nos siga lá nas redes sociais, arroba Vida Mais Leve TV. E a gente sempre fala, Viva a Vida Mais Leve sempre! Até o próximo sábado! Eu te espero! Viva a Vida Mais Leve!